Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... É uma lógica de empresa pública, cara. Nesse ponto eu vou discordar de você. Encontramos a primeira discordância da noite. Vocês chegaram dizendo pra mim, me assustando, já discordamos de você pra caralho. Você é até um cara legal, mas discordamos de você pra caralho. Vamos encontrar essa discordância aqui. Mas enfim, em relação à empresa... Eu acho que empresa pública e nos setores estratégicos não tem que ter papel de ter lucro mesmo. Tem que ter papel de dar um serviço pra população no preço mais barato possível. Exato. A gasolina, olha o preço que tá. O gás de cozinha, olha o preço que tá. Isso inflaciona a vida das pessoas. Isso dificulta. No Brasil, cara, nos últimos cinco anos, mais de dois milhões de pessoas voltaram a cozinhar a lenha. Por causa da pobreza e do preço do botijão. Mais de dois milhões. E por causa da pobreza e do preço do botijão de gás. Então, eu acho justo que o governo subsidie, através da Petrobras, que é uma empresa pública, que não tem que dar lucro. Se ela é uma empresa pública, ela tem que servir a população. O problema é que ela tem um monocólio. Bota um botijão de gás a 30 reais. Eu concordaria com você se ela não tivesse um monopólio estatal também, entendeu? O problema é você ter uma empresa estatal que comanda toda a indústria porque o Estado quis. E aí você dá uma filosofia pra ela que não é uma filosofia que visa lucro. Então, ela não vai se tornar o mais eficiente possível. E aí ela vai ser só uma empresa ruim no longo prazo. Mas a Petrobras já perdeu o monopólio, cara. A Petrobras faz refino lá fora. A Petrobras, olha o tanto de empresa que comprou campo do pré-sal aqui. Mas não aparecem outras Petrobras privadas, sabe? Aparecem. Todas elas são estrangeiras, mas elas existem. Tá aí a Shell, tá aí a Texas Company, tá ali a Brit Petroleum, todas elas atuam no Brasil. Fim de novo.